Era por volta das 10 horas da noite do último sábado quando o acidente aconteceu. O mototaxista Francisco de Assis da Conceição, de 51 anos, seguia pela pista do meio da avenida Castelo Branco, em Santo Inês, com dois passageiros. E nesse retorno, foi atingido por um carro de passeio. Olha, estamos exatamente no local onde o acidente aconteceu e o que podemos perceber é que a movimentação aqui é intensa. Vejam só, muitos veículos passando aqui, um cruzamento bastante complicado. Não há sinalização. Veja só, quase um acidente sendo registrado aqui pela nossa equipe. Então é assim, aqui durante o dia é desse jeito e à noite se torna ainda mais preocupante. As vítimas foram socorridas pelo corpo de bombeiros e encaminhadas para o hospital municipal. O mototaxista Francisco de Assis, morador do bairro do aeroporto em Santo Inês, ainda saiu consciente do local do acidente. Mas antes de ser transferido para o hospital macro-regional Tomás Martins, não resistiu a uma hemorragia interna. E veio a óbito. As outras vítimas envolvidas no acidente não tiveram ferimentos graves. O corpo do mototaxista foi sepultado na manhã desta segunda-feira no cemitério do povoado São Raimundo, na zona rural de Pindarémirim. A gente fica muito triste, revoltado também, porque meu pai perdeu a vida trabalhando, como ele sempre fazia, cuidava da minha família, da minha mãe, da minha sogra, da minha avó. E, como eu te disse, a gente está arrasado, que ele aqui cuidava da gente. A gente vai em busca da justiça, porque a gente conhece o cara, a gente vai na polícia. Ele disse que vai prestar ajuda, mas a gente quer mais, porque a gente não sabia que ia acontecer isso. Então, a família, os amigos, ele era muito conhecido, está todo mundo revoltado, e a gente vai em busca de justiça. Ele trabalhava há muito tempo como mototaxista? Sim, acho que já tinha uns 15 anos que o pai trabalhava de mototaxi. Ele era muito conhecido na cidade, tanto pelas pessoas que não eram da igreja, como da família da igreja. Ele era uma pessoa muito conhecida aqui na cidade. Ele não é só um mototaxista, ele é um cidadão, um cristão, um homem de bem. Então, ele conseguiu abalar a grande parte da sociedade. Vai ficar uma saudade bem grande. É muito grande, para todos os seus parentes, amigos, colegas de trabalho, todos os contemporâneos que conhecem. O irmão Francisco, ele não é só um simples mototaxista, ele é um verdadeiro cristão, missionário, que dedicou a sua vida pela igreja. Mas também tinha uma profissão arriscada, assim como nós, que eu também sou mototaxista, é arriscada a profissão. O irmão Francisco, para nós, deixou muita saudade, deixou muito amor, muita alegria, muito carinho. E a família dele é uma pessoa muito boa. Nós desejamos que ele esteja lá junto com o nosso pai. Em nome de Jesus, que abençoe nós todos. A maior esperança é a alegria de saber que é uma pessoa que estava constantemente preparada espiritualmente. Isso conforta muito os corações da família e o coração de nós como amigos. Obrigado. 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 Obrigado.